Salve, rapaziada do PVT, aqui ó, estamos com dois professores aqui em participação direta aí na luta co-principal do UFC de amanhã, né? Mestre Iliardi, Mestre Maisena, os dois, pô, trabalhando aí, obviamente, com o Davidson Figueiredo, começando ali pelo Maisena. Mestre, como é que foi o camp do homem aí pra essa quarta luta com o Moreno? Cara, boa tarde, galera aí. Eu posso falar que o camp foi perfeito. Davis optou em ficar em sua região, na nossa cidade, na nossa capital, pra fazer esse camp. Então, eu acredito que ele tá preparadíssimo pra essa luta, estratégia montada, o peso tá ótimo, tá ao lado da família, tá ao lado das pessoas que ele gosta, que ele ama, então, tá tudo perfeito. Vamos chegar lá no sábado e, como ele mesmo fala, vamos dar mais esse show e levar o centrão de volta pra casa. Iliardi, muita gente preocupada com relação a... Ah, não, porque em Belém, né, ele não... Ele fica na zona de conforto, quando ele foi buscar o treino com o Serrudo nos Estados Unidos, não era a zona de conforto, né? O que você pode falar pra acalmar os fãs aí que não foi bem assim, que não teve zona de conforto na terra dele? Boa tarde. Boa tarde a todos. Dessa vez, a gente optou por fazer o nosso camp na nossa cidade, né, no Pará, e pra provar pra todo mundo que a gente tem muito material humano, tem muitas pessoas pra ajudar a gente, entendeu? O nosso camp foi muito forte, tanto como no boxe, como no maitai, no jiu-jitsu. Então, a gente se blindou pra fazer um camp perfeito pro Davis. E o que vocês estão esperando que o Moreno vá trazer de diferente, né? O Davidson disse pra mim que acha que ele tá treinando o Karatê. Pode até jogar essa pro Maisena, né? É. Jogar essa pro... Vou botar só pra... O que você acha, Maisena? Cuidado só pra não desligar o microfone. O que você acha? Você acha que ele realmente vai trazer algo diferente? Tá fazendo o Karatê? Como é que tá o... Qual é a visão de vocês com relação a isso? Cara, ele... Eu creio que ele tá fazendo um pouco de Karatê, sim. Mas isso não nos vai surpreender, porque... O Davis também fez muito Karatê. O Davis fez Kung Fu. Então, ele sabe essas táticas. Eu creio que o Moreno não muda muito o jogo dele. Até porque quando ele vê que o negócio tá pegando, ele volta pro boxe dele, que é o original. E... Ele é da origem do boxe. Então, eu acho que ele não mudou muito o jogo dele. Eu vi a luta dele contra o Karatê, a França. Não mudou muita coisa, não. A única coisa que ele vai... Que a gente pode estar com receio que na última luta, como ele recebeu muitos chutes do Davis, ele pode vir mais... Tipo... Com medo desse chute, tentar fazer alguma coisa diferente, mas... A gente tá preparado. Davis tá pronto pra isso. O que ele estiver pronto, Davis tá pronto também. E... Não mudou muita coisa, não. Eu penso assim. Mas, Zena, treina a parte em pé. Lhardi treina o chão do homem, né? Qual a expectativa de vocês pra vitória do Davidson no sábado? Cara, a nossa expectativa é... Muito boa, entendeu? Vai ser um bom combate, entendeu? O Moreno é um cara forte também. A gente não vai denosprezar ele. Mas eu creio que o potencial do Davis é muito grande. Tivemos muitas pessoas qualificadas ao nosso lado. Tanto do Maitai, com o mestre Fein. Do Jiu Jitsu, que aqui que tá comigo, o mestre de arde. Temos outro treinador de boxe, o Jura. Entendeu? Temos treinador de taekwondo. De oeste, que veio o Lovato. Mais o mexicano mesmo. Temos o Fabrício também, do Maitai. Então, várias pessoas qualificadas. Todo mundo tem um jogo. E... Todo mundo passou um pouquinho de sua experiência. Eu no boxe. Entendeu? Então, a gente tá pronto pra guerra. E a gente vai... Pode ser uma luta dura, mas eu creio que essa luta, o Davidson não vai deixar chegar até o quinto round. Aí eu te pergunto a expectativa sua, Eliardi. Você acha que é o quê? Vence por pontos, nocaute, finalização. Qual é a tua expectativa? Minha expectativa é que a gente saia com a vitória. Primeiramente, como vai vir. Eu creio que o Davidson, acho que vai, com certeza, vai nocautear ou vai finalizar. E com relação à parte, que é muito de vocês também, como treinadores, né? Eu queria que os dois dessem um depoimento com relação... Pode conversar com você, Eliardi. A parte de perda de peso, rapaz. Eu sei que vocês são importantíssimos nisso, no sentido de educar ali, ficar ali no pé do campeão, né, cara? Pra não deixar o homem... Como ele falou ali na press conference, ele adora comer, né? O que vocês fizeram aí pra não deixar o homem... Paz, isso até é um pouquinho engraçado, porque tanto como eu e o Maizena, a gente é da Pachada, né? E a esposa do Maizena também, porque a gente tá em cima dele 24 horas. Grudado, que toda ele tá querendo beliscar, então a gente tava em cima, brigando toda hora. E tá em cima toda hora dele, porque senão o homem é rápido. E a gente tá muito, muito, porque a gente quer mostrar. Muitas pessoas falaram que o Davidson não ia voltar pra categoria, ele tá bem. A gente vai provar pra todo mundo que o nosso camp foi perfeito, foi perfeito, foi sensacional. É isso, Maizena. Conta aí a dureza que é segurar o campeão aí, que a gente sabe que o homem gosta de um açaí, de um peixinho do Pará, né? Como é que foi a vida de vocês aí? É muito difícil. Quando ele fala em minha esposa, porque a minha esposa é que cozinha pra ele, que faz a dieta dele. Qual o nome dela? Tem que falar o nome dessas pessoas que são importantes. A gente só vê o cinturão no final, mas esses personagens são importantes. Várias pessoas por trás disso, entendeu? Então ela é muito, ela pega no pé dele mesmo, e ela bem de briga. Pra você ver, eu tive que me mudar pra casa dele, eu e ela. Entendeu? A gente vai pra casa só os sábados, mas a gente chega em casa, a esposa dele já liga. Pô, Maival, Maizena, vocês têm que vir pra cá, ele já não quer comer dieta, quer pedir comida, não sei o quê, não é food, papai. A gente já volta. Ou seja, a gente passou quatro meses praticamente morando na casa dele, pra que ele não fuja da dieta. Porque realmente, você viu, ele só fala em comida, né? Ele é perigosíssimo. É uma guerra com ele. Mas aí a gente tem momentos que ele, pô, ele para pra pensar e diz, pô, cara, é a tua vida, tu tem que seguir a regra. A gente sabe se é chato, é ruim, mas é isso, é a vida da tua família, é a tua vida. A gente não pode deixar fugir esse cinturão. Mas hoje aí o cara tá bem. Vocês estão vendo como é que ele tá aí, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo. Como o Lhardi falou, a gente tem que mostrar que o camp foi perfeito. Desde a balança até o final da luta, vai ser tudo perfeito. Se Deus quiser, não vai dar nada errado. Lhardi, você ia falar alguma coisa aí? Eu nunca vi o campeão tão focado, com objetivo, sem brincar, dessa vez, como eu tô vendo o Davis Figueiredo focado. A gente brigava, mas ele tava ali no outro dia focado, treinando. A gente treinou de segunda a domingo. Tinha espargues pra ele? Muita gente fala lá. Tinha muitos espargues bons. Como a gente falou, ele trouxe o Memo, de Guadalajara. Então a gente se blindou, fizemos o que é perfeito. E até agora tá todo mundo unido. Foi uma família que a gente fez que é sem explicação. E eu nunca vi o Davis Figueiredo tão focado como ele tá agora. E o peso dele, né? Hoje a gente tá terça-feira de noite, né? Ele vai ter que bater o peso na sexta. Quanto que ele tá pesando hoje? E amanheceu com 60 quilos. Ele já tá com 60 quilos e tá bem, tá forte. A gente via nos outros campos do Davis, tipo, na luta passada do Moreno, ele na quarta-feira da semana da Fight Week, ele ainda tava com 62 quilos. E hoje ele já tá na terça-feira com 60 quilos. Então a gente crê que vai ser muito bem fácil bater esse peso. Ele tá forte, não tá debilitado, não tá fraco, tá treinando bem. Ele tá com vontade. Essa é a maior importância, de ter vontade de vencer e querer ganhar.